Na chegada à sede do grupo de repressão ao crime organizado em Trezino, onde prestou o depoimento, Walter Gomes Filho se mostrou abalado. Ele contou como foi sequestrado junto com a mulher nas primeiras horas desse sábado. É seis e meia da manhã que eu acordei com minha esposa, eles entraram pelo fundo já com arma em punho, botando na minha cabeça e ameaçando de morte. Pressão psicológica de querer dinheiro e eu não tenho dinheiro. O crime aconteceu na cidade de Porto, a 183 quilômetros de Teresina. O casal foi libertado depois de entregar aos três sequestradores a quantia de R$ 1.500. O objetivo dos assaltantes era patrimonial, não tem nada a ver relacionado à política. Foi subtraído alguns eletros e eletrônicos, foi subtraído uma quantia pequena em dinheiro e eles foram levados juntamente com o veículo do casal e foram abandonando a zona rural, no Canavial, já na zona rural de União. Walter Gomes é vereador pelo PHS e candidato a prefeito no município de Porto, interior do Piauí. Questionado se o crime teria motivação política, ele preferiu não fazer acusações. Não afirmo, a polícia vai investigar tudo isso. Questionado. Questionado.